Existe um grande clube na cidade que mora dentro do... Fala Nação Celeste, que quem fala é o Marquinhos Cipriano. Vamos seguir o Cruzeiro aí em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter. Vamos ajudar que é importante, viu? É nóis! Bom dia, seja bem-vindo. Tiago Reis, da Rádio Tatiaia. Marquinhos, eu gostaria de saber primeiro sobre a sua condição, né? Pra jogo, física, você vem treinando aí há um bom tempo, mas a gente sabe que a relação entre treino e jogo, por mais importante que seja, né? A necessidade de treinar mais jogo, a história acaba sendo diferente. Como é que você se sente, né? Você se sente preparado pra 90? Melhor, uma coisa mais gradativa? E como é que foi esse período, essa ansiedade aí pra tudo ser regularizado, pra toda a situação ser confirmada, a sua permanência no Cruzeiro e também no Brasil? Já que houve até a possibilidade de retorno, né? Quando o clube na Ucrânia e o Shakhtar pediam a sua volta. Obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, né? Então, tô muito feliz de estar aqui no Cruzeiro. Realmente tô muito ansioso pra poder estrear, pra poder estar perto dessa torcida aí que vem lotando os estádios, vem empurrando o time como 12º jogador aí, né? Sim, eu tô treinando ao máximo, tive um mês de preparação pra poder treinar. A relação entre treino e jogo não é a mesma coisa, mas a gente tenta sempre buscar o mais perto do jogo no treino, aumentando o ritmo, treinando mais forte. E me sinto preparado, sim, com certeza. Vou entrar lá, vou dar meu máximo se for 10 minutos, se for 30 minutos, se for 90. Eu vou estar dando o meu melhor pelo Cruzeiro. Marquinhos, eu queria que você falasse um pouco se é mais fácil se adaptar a um time que tá bem, como é o caso do Cruzeiro, um time que vende resultados importantes, que lidera com folga, pra você se readaptar ao futebol brasileiro, né? Vai facilitar? Obrigado, um abraço. Sim, claro. Aqui no Cruzeiro tem muitos jogadores de qualidade, o Cruzeiro tá muito bem, a gente tá em victo em casa e vamos continuar, vamos dar o nosso melhor. Sim, é muito fácil adaptar com grandes jogadores como tem aqui, o clube já tá, o time tá encaixado, o time sabe o que o Pesolano pede, o time tá bem taticamente, fisicamente, mentalmente. Então, sim, acaba sendo um pouco mais fácil e é um elenco muito, sabe, são pessoas do bem, pessoas que tentam ajudar, pessoas que me acolheram muito bem quando eu cheguei. E sim, tô muito feliz e é muito fácil, sim. Ayron Luiz, Portal Deus Bidile. Marquinhos, você saiu muito cedo do Brasil, você jogou pouco por aqui, já foi pra Europa, lá você aprendeu a atuar não só no ataque, como também passou a atuar na defesa, como defessou, como lateral. O que você acredita que seu futebol evoluiu atuando lá fora? E como que você vê esse retorno ao Brasil, essa oportunidade de estar aqui jogando no Cruzeiro? Obrigado. Sim, saí muito cedo do Brasil, né, com 18 anos. Cheguei lá como atacante e logo em seguida já passei pela lateral esquerda. Aprendi muito defensivamente, ofensivamente, automaticamente eu já sabia muito, né, mas aprendi muito taticamente também. Aprendi bastante, a Europa é um lugar assim que eu aprendi muito, sou muito grato ao Shakhtar, ao Sion, onde os clubes que eu passei lá. E aprendi muito taticamente e fisicamente também, função futebol mais rápido, na Ucrânia é mais força, na Suíça é mais técnica, mais, sabe, jogo pensado. Então aprendi muito e evolui muito sim. Marquinhos, Josias Pereira do Jornal Tempo da Rádio Super, você chega num time do Cruzeiro que hoje tem o Matheus Bidu como lateral esquerdo, bastante eficiente ali também, já firme nesta posição no Cruzeiro. Queria que você falasse sobre essa disputa, né, sobre chegar e ter essa concorrência com o Bidu e também sobre a chegada do Wesley Gasolina, né, o outro lateral direito, que também esteve no Sion da Suíça, né, como é que é reencontrá-lo aqui também no futebol brasileiro. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. É, então sim, o Bidu é um grande jogador, é um excelente lateral esquerdo, só tem ajudado ao Cruzeiro, ajudado a todo mundo e independente se vou disputar a posição com ele ou não, independente se o Wesley Luana escalar ele ou escalar eu, a gente sempre vai dar o melhor pelo Cruzeiro, a gente sempre vai estar preparado e em nenhum momento vai ter nenhum atrito, disputa, não. Vai ser tudo saudável, até porque ele é um, quando eu cheguei, foi um dos primeiros que me acolheu, me explicou como que é a forma de jogo, como que joga, pressiona, como que sai jogando e sou muito grato sim e vamos na luta para ajudar o Cruzeiro. Marquinhos, aqui é o Gabriel da Bande Minas, o Ronaldo tem tido uma participação muito ativa nas contratações do Cruzeiro, tendo conversado até com alguns jogadores que foram trazidos. O Ronaldo chegou a conversar com você, como é que é a sua relação com o patrão da SAF, que também foi campeão da Copa e encantou uma geração aí de jogadores. Valeu, um abraço. Então, o Ronaldo não, não falei com ele, queria muito, é um grande cara, um fenômeno aí que tem do futebol, tanto brasileiro quanto europeu, todo mundo conhece ele, todo mundo sabe da força dele e estou muito feliz de estar aqui num clube que é dele, né, e não, nunca falei com ele, mas espero um dia ter esse contato com ele. Marquinhos, sou Lima Silva da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Você deve ter acompanhado no jogo contra o Londrina, o Cruzeiro fazendo muitas variações táticas, principalmente ao fim do jogo, o Bidu jogando lá na ponta direita. Para você que veio da Europa e lá onde os jogadores fazem várias funções a pedido dos técnicos, como é que é que você vê isso sendo implantado no futebol brasileiro, de onde você saiu, fazendo a sua base, passando pela Europa e voltando agora? E como você também pode ajudar nesse processo no Cruzeiro? Olha, então, sim, eu vi essa formação que ele mudou. Lá fora a gente é habituado a jogar sempre em uma ou duas posições, né, a gente sempre, como eu mesmo, comecei no ataque, estou agora como lateral esquerdo já faz quatro anos, então, assim, estou muito habituado, onde ele me colocar eu vou dar uma melhor, vou dar uma melhor pelo Cruzeiro, melhor pela equipe, para a gente poder sempre sair com um resultado positivo. Bom dia, Cipriano, Fábio Duarte, do Portal Esporte News Mundo. Gostaria de saber qual a sua expectativa para estrear com a camisa do Cruzeiro. Além disso, gostaria de saber se você já possui alguma novidade, se vai ser esse sábado a sua estreia, já que o Paulo Pesolano gosta de utilizar os atletas novos para testá-los. Muito obrigado. Então, estou muito ansioso, né, por fazer essa estreia no Cruzeiro. Sim, ontem saiu no BID, né, meu nome, estou à disposição do treinador, do Pesolano, e agora depende dele, depende da comissão, se eles vão me sentir que eu estou preparado para esse jogo e se eu tiver eu vou entrar e vou dar meu melhor pelo Cruzeiro. Marquinhos, Guilherme Pio da Itatiaia, vi em algumas reportagens recentes sobre a sua história também fora dos gramados. Você tem um projeto aí de inclusão digital, né, trabalha com alguns amigos naquilo que diz respeito ao esportes. Como é que tem sido essa sua jornada nesse tipo de trabalho? Eu queria que você contasse para os torcedores do Cruzeiro, né, muitos até não sabem dessa sua situação, continua ainda com o projeto, como é que anda esse projeto, e você também joga, porque o Ronaldo a gente sabe que faz até lives aí jogando e tudo, quem sabe vocês não possam jogar juntos um dia. Conta para a gente sobre esse projeto. Obrigado. É, então, esse projeto começou quando eu estava no Shakhtar, né, no início da quarentena, que foi quando eu comecei a jogar o Free Fire, porque eu fiquei sozinho na quarentena em casa, né, então aí comecei a jogar esse jogo e aí foi onde eu e mais três amigos meus criamos essa instituição no Free Fire, que é uma guilda, né, que fala. E aí a gente não queria só fazer exatamente para o jogo, e sim para poder ajudar as crianças, ajudar a escola e tal, porque a gente, com a arrecadação que a gente tinha através do jogo, a gente dava cesta básica nas escolas, a gente dava cesta básica para as pessoas carentes que tinha em bairros simples em São Paulo, até em Brasília, então a gente trabalhou mais nesse sentido em poder ajudar mesmo e também se divertir no jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.